Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? E sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Com vontade de te ver Com vontade de te ver Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Se não fui homem pra você Diga Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Não sei aonde eu ando Com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida Por aí E quando a saudade A saudade aperta o peito Pede arrego Pede volta Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Não sei aonde eu ando Com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida Por aí E quando a saudade Aperta o peito Pede arrego Pede volta Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo Que sou com você Não seja bandida E aprenda a viver Muda de vida 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 Ela me disse que era eu Muda de vida 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 incarnation Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Decidi, é pra você ou pra mim e pra ninguém mais Calou coroa, meu amigo, vamos jogar Meu amor, arrumou a minha mala Boto o caminhão na estrada Outra vez vou viajar É assim, minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo de parar Hoje aqui, amanhã, não sei aonde Mas por onde quero que eu ande É tão forte essa paixão Que me leva por aí cortando asfalto Deus me guia lá no alto E eu guio o caminhão Vou pela estrada A carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão Oh, 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 o amor sem asas Com a saudade de casa rasgando dentro do coração Chuva e sol Dia e noite vou seguindo Tô chegando, tô partindo Nunca perco a direção Do amor De quem fica me esperando Sempre vai me acompanhando Onde vai meu caminhão E assim E assim Vou levando a vida adiante Uma paixão É o volante Meu amor Outra paixão Viajando Lá vou eu Nas madrugadas Como uma fera na estrada E um anjo no coração Oh, 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 oh Vou pela estrada A carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão Oh, 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 oh O amor sem asas Com a saudade de casa rasgando dentro do coração Oh, 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 oh Vou pela estrada A carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão Oh, 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 oh O amor sem asas Com a saudade de casa rasgando dentro do coração Oh, 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 oh Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil, amor, mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão eu não sabia Nem sequer Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu não consegui falar Leva minha timidez para o seu quarto Deixe a luz semiapagada quando entrar Abra os braço Abra os braços Abra os braços me receba no abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amante Dominado na emoção do seu prazer De entregar de corpo e alma um coração Sufocado de desejo por você Quando eu liguei perdão eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu não consegui falar Leva minha timidez para o seu quarto Deixe a luz semiapagada quando entrar Abra os braços me receba no abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amante Dominar na emoção do seu prazer Te entregar de corpo e alma um coração Sufocado de desejo por você Eu preciso me sentir seu grande amante Eu preciso me sentir seu grande amante Eu preciso me sentir seu grande amante Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força de poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair deste escuro Eu sou um mundo pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força de poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair deste escuro Eu sou um mundo pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão Simplesmente sou mais um garoto de rua 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 Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Que me dei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que me achei Que me achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você Do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que me achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a cordão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Mas não tem jeito não 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 Tão atrevido Penetrando na cantina Eu posso ver Todo seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Deixo seu rosto Para não te aguardar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sou Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Deixo seu rosto Para não Te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui Meu coração E no meu carro Me acompanha Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor No retrovisor Deixo seu rosto Deixo seu rosto Deixo seu rosto Deitei junto com ela Numa cama de capim O céu foi testemunha Que ela se entregou pra mim A lua nos olhava Chegou mesmo a nos tocar Sentindo o cheiro dela Só um Deus pra não pegar Meu corpo transpirava De repente era manhã Dois corpos tão ardentes Com frescor de hotelã A brisa que passava Se fazia de lençol Fiquei fisgado Fiquei fisgado nela Como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meu sonho seria O pra sempre e a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meu sonho seria O pra sempre e a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso O corpo transpirava De repente era manhã De repente era manhã Dois corpos tão ardentes Com frescor de hotelã A brisa que passava Se fazia de lençol Fiquei fisgado nela Como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar Era só eu e a realidade Era só eu e ela Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Aberta pro paraíso Eu sonho seria O pra sempre e a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Eu sonho seria Eu sonho seria Eu sonho seria